A administradora da fábrica de cimentos da Beira distancia-se do uso de boletim da República falso. Milu Viena explicou que a paralisação da fábrica deveu-se ao desvio de 32 milhões de meticais por parte da antiga direção. Depois do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Cefal ter confirmado que o BR em uso na cimentos da Beira é falso, a atual direção da cimentos da Beira vê a público e distanciou-se da falsificação deste documento. A representante da administradora da insolvência fala de terem sido seguidos todos os mecanismos legais para que a decisão da insolvência tomada pelo Tribunal Judicial de Cefal fosse publicada no BR. A nós não cabe discutir a veracidade do documento, porque foi emitido pela instituição competente para emitir o BR, o Boletim da República, e é um trabalho que não é feito por nós. Na qualidade, possam-se dizer, de cliente, recorremos a uma instituição que era para obtermos o serviço. E obtivemos o serviço, quanto a veracidade do mesmo, não cabe a nós aqui se pronunciar. Desde segunda-feira, a cimentos da Beira voltou a operar e garante que nos próximos dias irá disponibilizar o seu produto no mercado. Viana disse que a paralisação na produção de cimento deveu-se a desvio de fundos por parte da antiga administração, que apoderou-se indevidamente de 32 milhões de meticais. Após a decretação da insolvência, a extinta administração, mesmo depois de ter tomado conhecimento da decisão judicial, criou um rombo financeiro aproximadamente no valor de 32 milhões de meticais. rombo este, que veio a coincidir com a escassez da matéria-prima, o clinker. Por esses dois motivos, a atual administração teve, sim, dificuldades de voltar a colocar a fábrica à sua normalidade. Para voltar a colocar a fábrica a produzir cimento, a atual direção diz que teve de recorrer a parceria hoje. No âmbito da revitalização da empresa, com a ajuda de alguns parceiros, conseguimos, tomamos medidas que pudessem nos auxiliar nesse processo e tivemos êxito, razão pela qual já voltamos a operar na normalidade. Sobre o despedimento do funcionário que fazia parte da direção da antiga administração, a representante da administradora de insolvência explica que houve razões por tal. O processo de insolvência é um processo especial. E isso não vai ou não veio a ditar, não vai ditar a rescisão ou a demissão por parte dos trabalhadores. Essa é uma questão isolada, que nada desrespeito ao processo de insolvência. Houveram situações que a empresa viu-se obrigada a rescindir o contrato. Por fim, a nossa fonte explica que a Cimentos da Beira está num processo de revitalização e voltará a operar sem sobressaltos.